Música Mulher que ficou com sequelas após cirurgia plástica deve receber indenização por danos morais e estéticos. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a sentença que reconheceu os danos morais e estéticos, mas considerou exagerada a indenização de R$ 941 mil fixada em primeiro grau e reduziu o valor para R$ 200 mil. Segundo o processo, a mulher fez uma cirurgia plástica de rejuvenescimento facial e ficou com sequelas permanentes e irreversíveis. A perícia concluiu que, apesar de não ter havido má prática médica durante a cirurgia, a falha teria ocorrido depois com a remoção da paciente para outro hospital após um acidente vascular cerebral. Em recurso ao STJ, a paciente alegou que as sequelas permanentes a impedem de voltar a trabalhar. Por este motivo, pediu que os responsáveis fossem condenados ao pagamento de pensão mensal vitalícia e que o valor da indenização fixado inicialmente fosse restabelecido. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, manteve a decisão de segunda instância. Ela considerou adequado o valor da reparação e ressaltou que não é possível avaliar o direito à pensão vitalícia porque o tribunal de origem registrou a existência de patologia pregressa.